J.J. Produções apresenta Coração nas mãos do amor Um filme estrelado por Júlio J., Lucilene, Marcela e Fátima Firmado nas belas paisagens de Minas Gerais Uma história eletrizante Que vai fazer você chorar, rir e se emocionar Numa aventura cheia de romance, amor, tragédia e muita, muita emoção Coração nas mãos do amor Em breve, nos melhores cinemas Coração nas mãos do amor Coração nas mãos do amor